Música ...do Jornal Correio e aqui o repórter Eder Soares e hoje vamos falar sobre o passamento do ex-jogador, ex-supervisor, ex-técnico do Berlândia símbolo da raça ao viver de campeão brasileiro da taça CBF em 1984 José Elias Cury, o Zecão, que faleceu na manhã da última terça-feira aos 56 anos Uma perda irreparável, né Eder? Sem dúvida, né Luiz? Acho que não só pela história que o Zecão tem dentro do Berlândia como atleta mas como ser humano também, né? É uma pessoa que eu acho que pode dizer que é unanimidade, né? Quer dizer, eu nunca vi uma pessoa falar mal dele, né? O Zecão é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha vida Muito ético, né? Muito correto e que amou esse clube como poucos A gente sabe que existem muitas pessoas ligadas à entidade que gostam realmente do clube Mas o Zecão, eu acho que vai ficar, vai ser aquela bandeira ali que vai ser eterna enquanto o clube existir porque ele honrou e honrou de todas as formas dentro de campo, fora, né? Com a sua conduta, com a sua ética Então, é uma perda realmente muito grande Agora, o que chama muita atenção, ô Eder é que nas matérias que foram feitas aí por toda a imprensa com familiares e amigos do Zecão a filha do Zecão disse que a doença dele foi diagnosticada exatamente no dia que ele aceitou o convite e aceitou o pedido da diretoria do Berlândia o pedido dos jogadores para assumir o comando técnico da equipe que foi exatamente naquela primeira rodada do hexagonal decisivo do módulo 2 desse ano contra o Montes Claros, jogo aqui no Parque do Sabiá e que a família pediu para que ele voltasse atrás dessa decisão e ele disse que não que não voltaria atrás e que iria até o fim porque ele queria ver, o sonho dele era ver o Berlândia de volta à elite do futebol mineiro É para você ver, Luiz, que realmente o clube era a vida dele o Zecão não aguentava mais ver o Berlândia já estar nessa segunda divisão do campeonato mineiro há quatro anos, já vai para o quinto ano e a gente que convivia com ele ali no dia a dia via que ele não aguentava isso mais falava, Eder, não tem condição, o Berlândia não pode ficar nessa situação uma hora a coisa tem que acontecer então é oportunidade que ele viu ele sabe que o futebol não é tão complicado assim ele é um cara que viveu ali e tentou realmente agregar aquele grupo, fechar e por muito pouco ele não conseguiu eu acho que talvez até faltou um pouquinho de força para ele aliás, eu soube que na reta final ele já não tinha mais forças inclusive para dar um sacode no grupo exatamente, acho que talvez faltou isso logicamente que não por culpa dele mas falta a questão de saúde mesmo mas é um exemplo e um detalhe, Eder, é o primeiro campeão de 84 falecido exatamente, acho que você até viveu melhor aquela época 18, 19 atleta, 20, não lembro era um grupo pequeno um grupo pequeno, ele realmente é o primeiro que se vai logo o Zecão que era o capitão, o líder ele era o capitão mesmo isso capitão, o líder daquela equipe assim, por ironia do destino logo ele, né Luiz? bom, com certeza o Zecão está num bom lugar e está já, com certeza à direita do nosso país e lembrando rapidinho que agora a Uberlândia cai em um problema sério que é conseguir daqui pra frente um novo supervisor que é o faz tudo, né? porque o Zecão era o faz tudo nesse clube, né? é um cargo de confiança e agora a Uberlândia parte vai ter que pensar em um nome é uma pessoa pra altura ou pelo menos que chegue perto pra substituir o Zecão tá certo, Éder obrigado, depois a gente fala mais sobre esse assunto e tá aí, né? voltando a falar aqui o Zecão com certeza já está lá no reino do pai tchau gente tchau